Olá soldados, Cadu aqui começando mais um Only Pistol, por pouco eu não lembrava o nome da série. A arma escolhida de hoje é a do Leonardo Almeida, que foi a arma que teve mais likes aí nos comentários. Que é 93R com mira Delta, lasers 3 feixes e cano pesado. E pintura resposta rápida pra dar aquele hit kill show, né? Aumentar a chance de dar hit kill, é claro, né? Então vambora, guys! Vamos ver o que vai dar? Partiu, colega. Partiu. Infelizmente, estou tendo que jogar em servidor gringo. Vocês aí, muitos de vocês devem estar com o mesmo problema que eu. Que é o seguinte, os servidores brasileiros, graças a I3D... Olha, fica bom! Olha, minha bestada. Quase me fudir, quase me fudir. Graças a I3D... Desliga o laser, ó. Estou acontecendo agora. Olha ali, ó. Quase me fudir. Quase me fudir. Estou te vendo aí, né, Malakoy? Estou te vendo aí, né, Malakoy? Graças a I3D os servidores estão todos cagados, ninguém consegue conectar. Exagerei, né? Exagerei. Confesso que deu exagerado. E agora, hein? E pelo jeito, esses aqui são só 100 tickets também. Então o que a gente vai fazer? Vai jogar dois rounds, né, mano? Vai dar uma compensadinha. Ei, tudo, mano. Estou de parar, hein? Você vai morrer aí, né? Já vai acabar minhas balas. Eu não acredito que o cara foi para a esquerda na hora que eu fui para a direita. Aí tem que fazer uma chumulinação reversa aqui, mano. Vou pegar aí por aqui, ó. E dar toda a porra da volta. Porque a gente está jogando com o ping-out, então tem que ser very clever, mano. Se não for very clever, não vai dar, não. Com toda a calma e paciência do mundo. Calma e paciência do mundo. E, guys, aliás, já queria... É, talvez não dê para fazer a chumulinação reversa no Holy Pistol. Talvez eu esteja querendo demais, né? Porque... Ah, é uma pistola, né, Cadô? Não é uma E.K. Mano, tem um cara de mago. Aí me matou atrás, velho. Puta que parola. Reviveram. Nossa, seu filho de uma puta. Seu filho de uma puta. O meu brother aqui, ó. Não, 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 não buga, não, não, não buga, não. Calma, 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 irmão. Vou tentar reviver o brother lá na praia. Nossa, seu filho de uma puta. Tome, abestado. Receba. Receba. Não deu tempo de reviver o brother. Mano, tem um cara com mago aqui. Ele vai foder. O cara está espotando todo mundo, velho. Eu já estou jogando de pistola. O nego ainda fica revivendo todo mundo. Nossa, o lazarenha do gameplay. Deu seis balas. Vai ter que dar. Será que dá seis balas mata, será? Eu não sei. Nossa, cadê o brother? Não, irmão, estou chegando. Acá, acá, acá. Come back to the life. Come back to the life. Tem nego aqui dentro. Ninho jeito vai ser. Vem aqui. O que você vê essa facadinha, irmão? É o que teve para hoje, velho. É o que deu para hoje, né, mano? Eu vou ter que pegar o kit de alguém aqui, ó. Vamos fazer o trade do... E como vocês falaram, troca o kit. Troca o kit e vai. O jeito que vocês pediram é o jeito que eu estou fazendo. Não quero reclamações. Não quero reclamations. Estou trocando, mas eu mantenho a secundária, né? Um merdinho aqui, ó. Seu merda. Vamos lá. Vamos ver mais um. Nossa, o cara não tem kit, velho. Agora que eu vi. E tem um morteiro caindo na minha rede aqui. Porra, o cara pegou a tomada, mano. Bora, capa com ele. Inacrebileiro, velho. Inacrebileiro. Não sei aonde você vai, mas é melhor voltar para cá agora. Já matamos. Vou tentar se malar, corre. Tirar uma risca no petisca. Tirar uma risca no petisca. Eu não acredito nisso, velho. Eu não acredito nisso. Nossa, olha quantos negros tem aqui, ó. Não vai ter como te reviver, velho. Mais um. Vamos HS, louco, lá. Vamos aqui, ó. Se fodeu. Tá normal. Vamos lá. Estamos retomando o controle. Continuem assim. Nossa, joguei muito. Joguei. É o kit aí, velho. Olha aí, que fodeu. O que você tem de barra aqui? Olha. Vai dar, hein. Vai dar, hein. Olha o que eu fiz. Vocês viram que eu fiz? Tome. Vou ficar aqui, mano. Vou ficar aqui. Eu tenho munição. Você errei tudo, mano. Vamos dar uma subida na mira aqui. Você é louco. Mano, que sorte ter encontrado um kit de suporte. O cara tá matando todo mundo aqui dentro. Mas não eu. Calma, irmão. Calma, irmão. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tranquilo. Você tem que ganhar, mano. Você tem que ganhar. Ela tá com o silenciador aqui. Entendeu? Entendeu? Sinto muito. Me sou sorry. Mais um. Onde é que você morreu? Ah, me fodi. Fui tentar... Entendeu? Fui tentar pular ali. Esqueci que isso aqui não é BF1. Que dá pra jumpar nas janelas. Quebrei. Aqui. Mano, ficou bom essa configuração, hein? Leonardão brilhou nessa configuration, hein, man? Ficou boa, mano. Basta ter o quê? Um pouco da manha do... Do gato também, velho. E aí GG. Chego aqui, ó. Tá lá dentro. Tá lá dentro. Tá lá dentro. Ah, mataram já. Eu fiz seco, velho. Achei que tinha o nego ali. Tem mesmo. Atividade. Só temos que eliminar mais... Voltou. Voltou to the life. Comeu back to the life. Acabou. Você é louco. Vamos jogar mais uma, hein, guys? Vamos ver só o resultado final dessa aqui, ó. É muito rápido. Essas partidas são muito rápidas, velho. Vamos ver o resultado final dessa aqui. Aí a gente já vai pra próxima. Cadê? 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 Ó, 18 barra 4, mano. 4, 8, 12, 16. Cadêzinho de quase 5, mano. De 4,5, né? Então vamos pra próxima e vamos ver o que vai dar. Mas é claro que ia ter uma lockerzona, né, velho? Até parece que não ia ter. Será que ela vai se dar bem aqui, a 93R, guys? Só Deus sabe, mano. Só Deus sabe. Como eu tava falando e agora que eu lembrei, eu queria agradecer a vocês o feedback que vocês deram no vídeo do áudio novo, né, velho? Vídeo de ontem, se você não assistiu. Ah, mano. Fala sério. Me revive. Me revive. Me revive eu. Me revive eu. Me revive eu. Me revive eu. Eu não entendo, velho, por que que o nego não revive nesse modo aqui, velho? Sinceramente, não... Não entra na minha cabeça, velho. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença, hein, velho? Porra, acabo de perder a liderança. Vamos lá, bate pra cima. Nossa, mano. Você viu? Aqui é recarregado. Aqui é recarregado. Que isso, mano? Moiou 10. Moiou 10. Mira e dá uma encaixada no cara, pelo menos. Faltou o quê? 14. De longe não... De longe não rola não, hein, gai? Entendeu? Aqui. Acabou no chão. Acabou minhas balas. Mano. Mano. Se você tiver como reviver, eu revivo. Aí, ó. Mas eu preciso da sua... Hum, que porra é essa? Nossa senhora. Cara, o único jeito é se eu tentar dar a volta aqui, né? Ah, já me fodi, velho. Eu o primeiro. Fulou o cabelo. Ah, meu Deus do céu, velho. Olha isso, mano. Os caras tudo parados aqui, velho. O que é isso, velho? Onde eu vim parar? Ah, puta que pariu. Só dozeiro. Não tô conseguindo encaixar umas kills. Mano. Olha esses caras jogando, velho. Parece até bot. Ah, vai tomar no cu, mano. Caralho, eu tento rushar e me quebro, velho. Vou tentar ir pelo outro lado. Vou tentar ir pelo outro lado, velho. Me fodi. Me fodi, me fodi. Mano, não tá entrando as kills, velho. Não tá entrando as kills, velho. Esse cara fica parado, tudo junto. Aí. Ó, vai ter que ser assim, ó. De um em um. Olha o que eu vou fazer. Ah, tá de brinks que pegou no cantinho dele. Vai, viado. Tem um cara de escudo. Tem que dar a volta, velho. Tem que dar a volta e pegar os caras... Fazendo a volta. Caralho, caralho. Vai. Porra, você morreu, mano. Caralho, como é que você morreu, viado? Não. Já tá aqui. Vamos eliminar os outros. Bora. Agora. Tem que ter nego aqui, ó. Aqui eu vi. Cadê o cara? Sumiu? Tem nego aqui atrás. Vai, viado. Sai, 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 sai. Vai que tá uma negada aqui, ó. Puta, tá fechado. Disse que tá verde do outro lado. Puta, tá tudo fechado. Tá, normal. Agora eu vou tentar dar a volta. Aqui tem que dar graças a Deus que tá dando certo. A minha estratégia. Fodeu. 16 balas. Vou eu tentando de novo fazer merda. Ó. Chegando por bolsanha. Ah, os caras explodiram agora. 6 balas. Tem uns caras parados, olhando pro nada. E fodeu, hein. E fodeu, hein. O que que você tem aqui? Caralho, irmão. Caralho, irmão. Porra, tá bugou. Corre, corre, viado. Corre, viado. Que é o que tem. Hoje não. Não tinha que ter que viver. Já foi. Nossa, quase tem facada, velho. Caralho, mano. Que partida horripilante, velho. A hora que eu consegui passar também. Descer a bala, meus filha da puta, né, guys. O problema é que a gente vai perder, mano. Que horroroso. Olha só. Nossa. Não tem como. Não tem como. O cara veio atrás, ó. Pra matar. Fodeu. Fodeu. Vamos ver o resultado final, guys. Fodeu, mano. Que time horroroso, velho. Que time horroroso, velho. Os caras ficavam tudo parados, mano. Nunca vi um negócio desse, velho. É o problema de jogar. 17 e 10. Que partida lixosa, mano. Mas é isso aí, guys. Deixa o like boladão. Deixa aí nos comentários qual a próxima arma que você quer ver aqui no Only Pistol. Quem sabe a sua arma pode ser escolhida. Fechou? Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui. Tchau. Tchau.